Chegar aos 50 com jovialidade, mais que isso, em plena forma, é possível? No nosso quadro Saúde, com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, é possível chegar aos 50 em forma? É possível, desde que você faça um trabalho bem precoce, que você tenha uma boa dieta, uma boa alimentação e faça procedimentos e tratamentos durante a vida. Recentemente, nós vimos a Jennifer Lopes em uma apresentação, que ela apareceu com 50 anos, melhor do que ela era. Impressionante, como que ela conseguiu, com o tempo, ficar bem e cada vez melhor. Impressionante, gente. A gente fala, por exemplo, dela, da Jennifer Lopes, porque é uma figura pública em que a gente, muita gente, todo mundo conhece. Agora, é impressionante como ela realmente se apresenta hoje, aos 50 anos. Mas bonita até, parece que ela está mais bonita do que antes. Mais bonita. E assim, a gente fala que ela não se transformou, né? Que tem pessoas que começam a fazer procedimentos estéticos e se transformam em outra pessoa. Tem que trocar o RG e o passaporte, né? E não, ela se manteve bonita, melhor do que lá, eram os traços mantidos. Ela se manteve a mesma pessoa e numa versão dela, melhor. Agora, isso é importantíssimo, não só da gente falar, como notar essa questão da transformação. Quer dizer, é possível você continuar aí resgatando a juventude sem mudanças. Sem mudanças. Mantendo seus traços ou até melhorando e ressaltando os traços mais bonitos que você já tinha. Isso é uma coisa bacana, interessante de dizer. Porque realmente, quando você está envolvida aí com os cuidados, né? Digamos assim, com a estética, com o rosto, existem maneiras de você melhorar. Isso, existem alguns pontos de tratamento que a gente fala beautification, né? Deixar a pessoa mais bonita. Então, alguns pontos que você ressalta, aqueles pontos que já são bonitos e torna a pessoa ainda mais bonita. Ou seja, uma versão melhor dela, né? Do que ela já era, né? Agora, tudo isso é um processo. É um processo. E sempre a gente fala, não é demais, dieta e exercício físico e prevenção à exposição solar, cigarro, poluição. Isso é todo um pacote, né? Saúde mental, né? Isso é todo um pacote que te deixa bonita e bem ao longo do tempo. Agora, você diria, existe um momento, né? Porque hoje em dia muita gente diz, quando começar... Eu não diria os cuidados de alimentação, de exercício físico, que eles fazem parte, mas os cuidados dermatológicos, por exemplo. Os tratamentos anti-envelhecimento. Qual é a hora de começar? Bom, o primeiro passo é filtro solar. Esse é o melhor anti-envelhecimento que existe e não fumar, né? Esses dois passos, se você já faz, você já tem uma grande chance de chegar aos 50 bem, né? Segundo, os tratamentos dermatológicos. Sempre tratar, pra cada idade, um tipo de tratamento. Então, primeiro os cremes anti-envelhecimento mais leves no início e depois os mais avançados conforme a idade. Laser, toxina, preenchimento, estimuladores de colágeno. Pra cada idade, a gente tem um tipo de tratamento. Então, cremes específicos e tratamentos dermatológicos específicos. Então, sempre pra cada paciente é um tipo de tratamento. A gente individualiza o tratamento pra cada paciente. Então, por exemplo, a toxina botolínica é uma grande ferramenta. Aí vai lá e usa ela. Não é assim que funciona. É o que eu sempre falo aos pacientes. Não busquem por tratamentos específicos. Por exemplo, ah, eu vim aqui fazer tal tratamento X. Não. Pra você, é esse o tratamento. Não é o tratamento em si que faz o bem. Enfim, é toda uma análise global do paciente. Que ele precisa tratar desde a parte externa, qualidade de pele, camadas mais internas, sustentação óssea. Não adianta você ter uma pele bonita por fora e por dentro do seu osso absorvido, que o seu rosto literalmente desaba. Então, é todo um tratamento, desde as camadas mais profundas até as mais superficiais, pra você atravessar a vida bem. Dentro de tudo, existe também esse olhar, por exemplo, pro que tá lá dentro, pros ossos, por exemplo? Sim, a gente meio que tem, o dermatologista tem um olho meio de ressonância magnética, assim, de tomografia, né? Você olha o que tá faltando ali, o que tem em excesso, o que também tem em excesso. Às vezes tem excesso de gordura em alguma região que você precisa tirar. Às vezes tem falta de osso em alguma região que você precisa colocar alguma substância pra projetar. Então, é todo um tratamento global pra você... é tridimensional. O olho do dermatologista é tridimensional. Olha que legal! Amei, gente! Adorei! Agora, por exemplo, voltando ao modelo da Jennifer Lopes. Quando a gente vê o rosto dela, por exemplo, né? Vamos falar lá, tem todo um preparo físico. A mulher é linda, né? Faz polidência e canta ao mesmo tempo. É, o máximo! Cabelo, corpo, tudo. Mas vamos lá no rosto dela, por exemplo, que a gente olha. É perfeito! Com o seu olhar, você diria que ali, então, é uma série de procedimentos, não é uma coisa específica. Não é um procedimento único e é uma história de vida, de coisas feitas e de manutenções feitas, né? Não é o único tratamento que vai te deixar a Jennifer Lopes, né? A gente vê um contorno muito bem definido. Isso é juventude, né? Projeção dessa região aqui que a gente chama de top model look, que é essa região projetada da mulher, que fica bonita. A gente vê, por exemplo, Gisele Bündchen também que tem essa região bem projetada. Então, são pequenas características que foram mantidas ao longo da vida dela. Ela é muito bonita, então essa beleza se manteve. E manter esses pontos de beleza ao longo da vida com esses traços principais. E a qualidade de pele dela que é incrível, né? Uma pele sempre muito bonita, muito luminosa, né? Você mencionou algo importante, que é a questão da continuidade. Porque às vezes as pessoas, elas imaginam que elas vão fazer um procedimento, por exemplo, e acabou, tá tudo resolvido. E nunca mais. E nunca mais, e não é assim. Não é. Progressivos. Sempre tem que fazer alguma coisa, uma manutenção, melhorar um aspecto. E você faz um tratamento, você continua envelhecendo. E isso tem que ser corrigido, né? Toda vez olhar, ver o que tá faltando, o que tem excesso e corrigir. É, até porque, como dizia o Cazuza, o tempo não para. O tempo não para. Infelizmente, ele não para. É isso aí, querido. Obrigada pela sua presença. É sempre muito, muito bom. E fica aí os nossos agradecimentos. A Derma e Co, que abre as portas pra nos receber e levar esse conteúdo tão bacana pra você.